É ser, viver, e o Santos morrerá no orgulho de revolucionário! Fala nação! Amanhã tem Santos e Grêmio! O jogo mais importante de toda a temporada do Santos, o jogo mais importante do ano para o Santos Futebol Clube. Um jogo onde a gente precisa, é obrigatório o Santos ganhar. Um jogo que marca principalmente o retorno da torcida à Vila Belbiro. Um jogo que a gente precisa ganhar para ter a famosa virada de chave e começar um bom retorno de campeonato brasileiro e finalmente, ao menos sair, se distanciar, por mais que seja pouquinho, da zona de rebaixamento. Quanto mais o Santos fica na zona de rebaixamento, é pior. O psicológico desgasta e os jogadores perdem a confiança, não conseguem jogar bola, que atualmente é isso que a gente vê, tá? Então, a Vila Belmiro vai estar lotada. Mais uma vez, a torcida fazendo uma festa linda. Arrecadou R$ 9.000 para fazer aquele Corredor de Fogo maravilhoso, magnífico, honroso de recepção para os jogadores do Santos. E eu espero, sinceramente, que os senhores representem isso dentro de campo e retribuam todo o carinho e toda a força que a torcida do Santos está mandando e apoiando os senhores, beleza? O Santos vai enfrentar o Grêmio, né? O Grêmio que vem bem no Campeonato Brasileiro, atualmente é o terceiro colocado e o último jogo que fez contra o Flamengo no Maracanã, eu assisti e foi um bom jogo, viu? O Grêmio deu trabalho pelo Flamengo, acredito que até que jogou melhor e merecia a vitória. Então vai ser um jogo muito difícil e, sinceramente, a palavra confiança no dicionário do Santista, atualmente ela não existe mais, mas a gente acredita, a gente torce, principalmente, pelo Santos jogar naquela Vila Belmiro lotado, lotada, aquele ambiente mágico e que faz tanta história. As informações são as seguintes, Diego Aguirre prepara duas formações para o jogo de amanhã, a 4-4-2 e a 3-5-2. Eu já vou mostrá-las para vocês, escaladinho, bonitinho, com todos os nomes dos jogadores que irão jogar e etc. Porque a gente só consegue saber qual vai ser a formação utilizada pelo senhor Aguirre uma hora antes do jogo entre Santos e Grêmio começar, que é quando o Santos Futebol Clube solta nas suas redes a formação oficial. Até então, vamos começar conferindo pela 3-5-2, que é essa. Então a gente vê João Paulo, João Basso, Joaquim, Alex, Jean Lucas, Rodrigo Fernandes, Lucas Lima na meiuca, Dodô ala esquerda, Lucas Braga ala direito, Marcos Leonardo centroavante e Mendoza ali como o segundo atacante. Quero começar falando, cadê o senhor Soteudo? Quero acreditar que por opções físicas ele está guardado para entrar no segundo tempo. Porque se não for isso, for por opção do senhor Aguirre, aí meu Deus do céu. Então, é impossível na verdade, não é possível. Não tem como acreditar nisso. Enfim, vamos comentar as coisas aqui baseado nisso, que o Soteudo entrará no segundo tempo. Então não dá para a gente escalar ele aqui de começo. Essa formação com três zagueiros é uma formação interessante a gente ver o Santos jogar e ver como o Santos vai se comportar. Prefiro ela do que a 4-4-2 já adianta. A gente reforça a zaga do Santos e o meio. A gente consegue, então, ter uma melhor transição de defesa, meio, ataque. O Santos que tem tanta dificuldade na sua saída de bola, né? Faria duas modificações aqui, tá? Primeiro, começando pelo Rodrigo Fernandes. No lugar do Rodrigo Fernandes, eu colocaria o Dodi, sem dúvidas alguma. Cara, a gente já está com três zagueiros. Para que colocar o Rodrigo Fernandes, que é um marcador nato, aquele volante mais grosso, famoso primeiro volante, né? Aquele cara que dá memo ou dá enxada, não tem necessidade. Rodrigo Fernandes é um bom marcador, mas em relação à saída de bola, passe, velocidade, carregar a bola, ele tem dificuldade demais nisso. Isso acaba sobrecarregando o Jean Lucas, que tem que fazer todo esse trabalho. Então, colocaria o Dodi, que é um bom marcador, tem velocidade, tem passe, e vocês sabem que o Dodi é aquele cara que carrega a bola e distribui. Ficaria muito interessante para mim com o Dodi. Agora, a outra que eu faria é o Sr. Lucas Braga na ala. Ala, explicando para vocês que não sabem, não é lateral, tá? Ala é diferente de lateral. Então, os dois alas, Dodô e Lucas Braga, cara, vocês vão ter que estar com o físico impecável, porque o que o Ala corre é brincadeira. Eles vão ter que atacar e defender, atacar e defender. Pode ser até por isso a escolha do Aguirre, que o Lucas Braga é um cara que aguenta jogar os 90 minutos, é um cara novo e está bem preparado fisicamente. Eu, no lugar do Lucas Braga ali, colocaria o Sr. Mendoza, um cara de porte físico bom e muito veloz. Faria a ala muito melhor para mim, e no lugar do Sr. Mendoza, eu colocaria Júlio Furry. Claramente, se desse para colocar o Soteudo, seria o Soteudo ali no lugar do Mendoza, e o Mendoza no lugar do Lucas Braga. Essa seria a minha formação ideal nesse 3-5-2. Agora, vamos começar falando pela 4-4-2, que é essa. É, praticamente as mesmas coisas, com uma mudança, né? Joaquim, na lateral direita, eu não quero acreditar nisso, hein, Gui? Eu não quero acreditar nisso, hein. Pelo amor de Deus, tudo bem que o João Lucas é horroroso, o inocência é horroroso, mas aí o Joaquim, o zagueiro grosso, no lado direito, você acaba com o Santos Futebol Clube, irmão. Então, a gente vê praticamente as mesmas coisas em algumas relações. Jean Lucas, Rodrigo Fernandes, mesma dupla de zaga. A gente tem a alteração ali do Joaquim e do Lucas Lima. Essa formação, pra mim, é horrorosa. Se o senhor Aguirre entrar com isso aqui, a gente toma uns dois, três. A gente vê que o Santos já não tem aquele meia central. Ele coloca o Lucas Lima no lado esquerdo, caindo pelas pontas, uma das maiores burrices, beleza? E o Mendoza ali ao lado do Marcos Leonardo. Anotar que tudo bem. O problema aqui é que o Santos não tem o meia central, não consegue distribuir esse jogo. E o Joaquim na lateral direita, que não tem condições nenhuma, pelo amor de Jeová. Entre 4-3-5-2, com meio reforçado, bonitinho, mais organizado. Que essa 4-4-2, o Santos vai sentir muita dificuldade de não ter um meia armador. E colocar o Lucas Lima, uma referência técnica de passe, lançamento, criação de jogadas pela ponta, cara, eu já cansei de ver isso no Santos. Eu já cansei, isso me enche o saco quando eu vejo o Lucas Lima pegando a bola na ponta e não no meio. Vocês matam o cara, beleza? Já colocou na direita, já colocou... Pelo amor de Deus! Então, essas são as formações, rapaziada. Qual vocês preferem? Qual vocês mais gostaram? E qual vocês querem ver no jogo contra o Grêmio? Eu quero ver a 3-5-2 bonitinha, se possível, com as alterações que eu falei. Mas o senhor Aguirre é o treinador, né? Ele vê os caras treinando todo dia, pode ser que eu esteja errado. É a minha humilde opinião. No GE da Globo, os caras já deram o voto, já cravaram que o Grêmio vai ganhar, mas é tudo normal, né? No dia que alguém da mídia favorecer o Santos, ir pelo Santos e acreditar no Santos, aí vai chover ouro. Enfim, espero que a gente ganhe amanhã. Meu placar é 2x0 para o Santos, gol de Marcos Leonardo e Lucas Lima. Beleza? Então é isso, nação. Mais uma festa linda da torcida, espero de coração que os jogadores entrem com o coração dispostos a lutar e trazer o resultado dentro de nossa casa com o nosso torcedor, que vai estar lá mais uma vez fazendo uma festa maravilhosa. E é isso. Até o pós-jogo, espero que seja com vitória e felicidade, pelo amor de Deus. Se o Santos não ganhar esse jogo, eu vou ficar muito preocupado, muito preocupado, muito preocupado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto. Tchau, tchau.